Então, novamente, bom dia, tarde e noite, pessoas, do 2B do Laird Ramos. Eu mudei um pouco a estrutura da aula de letiva, né, pra gente ter uma coisa um pouco mais justa, talvez. Eu vou explicar nessa primeira parte inicial, aqui uns 10 minutinhos da primeira meta da aula, como vai funcionar letiva aqui no curso de expansão online e tals, né. Eu já falei isso aqui no segundo A, eu acho que eu vou esquecer algumas coisas, não sei se eu vou conseguir falar tudo o que eu falei lá, mas lá eu acho que eu falei tudo o que eu tinha que falar. Primeiramente, como eu lembro, uma coisa que eu falei primeiro lá, é... Primeiramente, eu pedi perdão, pedi desculpas pra vocês, porque eu dei falta, tá, pra todo mundo que faltou de verdade, que não tava vendo os vídeos. Eu não sei se as faltas vão ser justificadas, retiradas ou não, isso depende da coordenação, eu só fiz a minha tarefa, e de acordo com o sistema, eu dei as aulas, e o sistema mostra lá se vocês viram as aulas no dia, qual quantidade de tempo que vocês viram, se não viram, infelizmente falta. Eu falei nos vídeos anteriores aqui, reforço aqui, né, se alguém vê isso, que pra presença, você tá com pelo menos metade da aula assistida, como são duas metades de 50, 45, 50 minutos, então, 45 minutos de aula é presença, nas duas aulas. Menos que isso, talvez, presença em uma aula, depende de quanto for de tempo, não sei, vou ver isso aí, que dá pra fazer de separado, né, presença em uma aula, presença em duas aulas. Mais que 45, até os uma hora e meia, duas aulas mesmo, não precisa ver mais do que metade. Por que não precisa ver mais do que metade também? Aí eu vou justificar isso daqui a pouco, o motivo disso também. Mas então, pedindo perdão pra vocês, qualquer coisa, entre em contato aí, não é por maldade que eu tô dando falta pra vocês, é só pra mim não mentir pro sistema, porque o sistema sabe que vocês não estão presentes. Eu não sei também se o sistema computa falta, por ser falta coletiva. Falta coletiva é quando a classe inteira não aparece. É, e às vezes tem aula que é falta coletiva. Eu não sei se o sistema ele dá uma abrandada por causa disso, não tenho certeza. Vou descobrir. Nos seus casos não tem essa abrandada aí, que bom que não tem, porque alguns alunos veem as aulas mesmo. E que bom, né? Pelo menos, veem no sentido de que, como eu falei, liga o celular, conecta no vídeo assíncrono ou síncrono, joga o celular no canto, talvez. Pode nem ouvir. Não sei, não ligo. Mas, talvez, vocês possam sim fazer isso, pra não dar problema pra vocês. Porque se você não vem a aula, vocês são punidos. E eu não sei como é que o sistema pode punir vocês. Eu não sei se ele permite que eu dê balão no sistema, mas pra não me prejudicar também, eu dei falta. Infelizmente. Acho que eu me expressei melhor na outra aula. Mas, enfim, essa aqui tá mais ou menos confusa. Espero que tenha dado pra entender. Não entendeu, me manda mensagem aqui. Tem e-mail ali. Se não tiver e-mail, manda mesmo no chat. Pede meu WhatsApp, não sei. Se estiver conversando, tá? Porque é importante. Se quiser entrar no grupo do Discord também, só vá lá, que eu ponho lá. Então, é importante ter essas informações esclarecidas. Então, no quesito de falta, eu peço desculpas. No quesito de nota, é tranquilo. É só ver as aulas, que até o momento eu não passei nenhuma avaliação. Talvez eu passe algumas. Mas eu ainda não elaborei nenhuma. Porque a avaliação é simples também. É uma coisa bem ABC, bem pra matar o tempo. Porque eu particularmente acho a aula de contraturno uma coisa bem sem noção. Eu mesmo, se fosse aluno, não gostaria de estar fazendo. Eu acho uma coisa bem estranha. Eu acho uma forçação de barra lazarenta. E eu particularmente gosto de dar as aulas, porque eu aprendo com o conteúdo que eu mesmo ministro, mas... Eu acho injusto pra caramba pro aluno ver essas aulas. Acho grosseiro, na verdade. Acho uma baita de um tiro no pé do Estado, né? E uma sacanagem. Mas, enfim, tirando as minhas críticas ácidas quanto à matéria, quanto a essa bizarrice que é a aula de contraturno, eletiva em contraturno, pior ainda. O dobro, na verdade. O triplo, não sei. É horrível. Porque não faz sentido nenhum pra matéria eletiva. A matéria eletiva foi assassinada no meio do percurso. E eu tenho que dar aula, porque eu ganho pra isso e por outros motivos também. Então, eu fico aqui improvisando nas matérias, né? Como eu tô dando confusso pra vocês, eu já falei várias vezes. Ah, professor, eu quero debater tal coisa, eu quero debater tal tema, quero um outro ângulo, quero outras coisas. Fala pra mim, que eu mudo. Por enquanto é confusso, tá? E na outra sala, por exemplo, no segundo C, eu debato anime. Debato o anime chamado, nesse momento, eu debati entre linhas pontilhadas, e agora eu tô debatendo o anime do do Legend of Legends, que é o... Esqueci o nome. Coisa. Esqueci o nome. Não é? Arkane. Arkane. Arkane, do Legend of Legends. Eu tô debatendo essa animação da Netflix. Episódio a episódio. Primeira metade da aula, debato o episódio. Segunda metade, passo o episódio pra galera. Eu passo mesmo. Na segunda metade, eu gravo a tela e passo o episódio pra galera. Então, vocês querem debater anime também? Qualquer coisa do gênero? Manda aí no chat. Pra mim, lê. Bom, tomara que eu leia, né? Acho que eu leio, sim. Então, manda aí que vocês quiserem, que eu dou uma... Uma força pra vocês, tá? Manda e-mail, manda mensagem no YouTube, manda mensagem no Discord, manda mensagem onde vocês quiserem. Eu tenho o convite do Discord aqui no chat, tenho um negócio do YouTube ali também, tenho um monte de coisa aqui. Tem o meu e-mail aqui também, eu vi aqui no comentário. Cara, me encontra, tá? Me encontra. E vocês me encontram se quiserem. Por quê? Porque eu acho que seus pais e a escola vai aprisionar vocês por causa das faltas desse primeiro bemestre. E eu acho que vocês vão ser coagidos a frequentar as aulas. Claro, como eu falei, vocês podem fingir que frequentam. Sem problema pra mim. E eu pode frequentar de verdade. Aí você pode sugerir as coisas aqui pra ouvir o que você quer ouvir nas aulas, tá? Então tem isso. Sobre as aulas em si, eu mudei o formato. Eu ficava aqui uma hora e meia falando de frase de Confúcio, mais ou menos uma hora e meia, depende do dia, né? Tem dia que eu falava algumas coisas antes. Mas em média, uma hora e meia. O formato agora é outro, tá? O formato é o seguinte, eu vou falar durante uma aula, 45 a 50 minutos, na verdade quase 50. E a outra aula, que eu começar a outra gravação, vai ser desdobramento. Tirar dúvidas, comentários, debate. Ou seja, se vocês não quiserem um desdobramento, não fizerem um debate, um comentário, ou qualquer coisa do gênero, pra gente ter alguma interação sobre o conteúdo da primeira metade, ou sobre outras aulas anteriores, você pode, por exemplo, mandar mensagem ali no chat e ser de uma aula de três semanas atrás. Eu vou pegar esse comentário e eu vou debatê-lo na aula da próxima semana. Na onde eu vou debatê-lo? No desdobramento. Não é leitura de frase, não é a interpretação de Confúcio, não é nada disso. É desdobramento junto ao comentário dos alunos. É isso. O desdobramento é esse momento. Então ele é da segunda metade em diante. Se não tiver nenhum comentário, nenhuma dúvida, nenhum debate, o desdobramento vai ficar aqui com o microfone cortado, a câmera ao vivo, pra não falar que eu tô de plantão, porque eu tô de plantão, tô trabalhando, mas não tenho o que debater ou desdobrar, então eu fico aqui mexendo na internet, fazendo as minhas coisas aqui, atualizando alguma coisa ali, mexendo em nota, dando falta, mexendo na sede, trabalhando de verdade, planejando aula, fazendo roteiro de aula, coisas básicas que eu faço em outras horas, eu vou fazer tendo o desdobramento, já que se ninguém tiver interagido, né, pra fazer o debate. Ah, e se eu vi metade da aula pra ganhar presença, que é 45 minutos, qual dela tem que ver? Coloca uma das duas. Pode ver tanto o desdobramento quanto a primeira metade da aula. As duas valem presença. Metade vale presença completa, tá? Viu inteiro o desdobramento e a primeira metade? Tá, que o desdobramento vai ser, se não tiver nenhum debate, microfone cortado, eu aqui, com o meu rosto enquanto eu mexo na internet, porque não tem coisa nada a ver, mas vai ser isso. E se vocês não interagirem no desdobramento, vocês vão precisar ver, porque não vai ter muito o que ver, mas se ver só a primeira metade, que é os 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos da primeira aula, tá com presença, tá de boas, tá? Então a lógica da matéria agora é essa. já era assim, na verdade, pelo menos a presença, né? Mas, agora eu não vou dar aula de uma hora e meia falando de Confúcio mais, porque é exaustivo. Exaustivo mesmo. eu tenho muita dificuldade, não sei por causa da falta de sono, da privação de sono, por causa da cansaço, por outros motivos também, eu acho que as aulas não ficam tão boas, às vezes, e eu não quero que a qualidade caia muito. Então, o meu debate sobre as frases pode ser um pouco inconstante, um pouco precário. Então, para não cair o conteúdo de qualidade da aula, eu vou fazer só metade mesmo, 40 minutinhos, 50 minutinhos, para não explodir muito, tá? E é isso. Para fazer um negócio mais compacto, mais denso, mais adequado. E, não sei se vocês gostam do conteúdo, vocês não dão feedback para mim. Eu sei que algumas salas, salas presenciais, não gostam desse tipo de análise conceitual. e eu tenho que descobrir se vocês não gostam para mudar de assunto, para mudar de debate. Eu posso debater o que eu puder debater aqui de acordo com o que eu tiver possibilidade. Eu também não sou o bom brusão, não faço tudo, né? Mas, eu tenho que saber o que vocês querem. Se vocês não sugerirem nada, continua confúcio. Beleza? Indefinidamente. E... Geral é isso. Acho que é mais ou menos o que eu tinha que falar. Então, presença, conteúdo da aula, o segmento de como eu vou trabalhar com esse novo formato. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Nota, ainda é presença visual, de visualização dos vídeos, que é a nota do conceito. Não reprova, lembrando, nunca reprova, letiva. Talvez eu passe alguma atividade, não sei qual, vou descobrir se eu passo uma ou outra, mas essa é fácil, simples, é de boas. Espero que vocês estejam bem. Eu estou cansado já, estou com sono. Daqui a pouco a gente vou compartilhar a tela com vocês e gravar o confúcio com vocês as frases que eu vou debater nessa aula de hoje. Lembrando, vai ser só 40, agora 38 minutos de debate. A outra metade, desdobramento. E como esse desdobramento já não tem nenhum conteúdo para desdobrar, ele vai ser eu com o microfone cortado, interagindo com o meu computador, enquanto eu fico com a câmera ligada para dizer que estou trabalhando, eu vou fazer isso. Porque eu não quero levar falta, não quero perder o dia, porque hoje em dia se eu levar uma aula falta, uma aula falta perde o dia inteiro. Se eu faltar na gravação do vídeo, é uma falta. Então eu perco o dia inteiro de trabalho. Não importa se eu trabalhei, por exemplo, a manhã inteira, sete aulas na manhã inteira, dei sete aulas de manhã. Se eu faltar uma aula tarde, não gravar a aula e não gravar depois também, porque acho que pode gravar depois, tenho certeza, mas se eu não gravar depois, eu não tenho o conteúdo gravado. Se eu não tenho o conteúdo gravado, o sistema me pune. Se ele me der falta, ele tira o meu salário. Não só tira o meu salário, como ele pode me exonerar. E claro, eu não quero ser demitido. Como eu sou categoria O, se eu vacilar, ele me dá falta por algum motivo aleatório que o sistema garante a justificativa da falta, eu me ferro e aí eu perco as aulas e vocês ficam livres de mim, tá? Tudo bem? Ok? Legal? Bacana? Mas eu me ferro. Não quero me ferrar. Então eu vou continuar gravando as aulas mesmo que eu corte o microfone e fique aqui olhando pra parede. Ok? Então isso também. Esse detalhe aí básico de problemas de... Não é só vocês que se ferram com presença, não. Eu também ferro, tá? Eu tenho responsabilidades a cumprir. Eu cumpro do jeito que dá. Eu vi que muitos professores de projeto de vida durante os estudos não estão dando aula gravadas. Não estão gravando. E não sei se está pipindo pra eles, mas pra mim não faz sentido, porque se eu não gravo eu não consigo dar presença pra vocês ou falta pra vocês. eu não consigo literalmente dizer que eu dei aula pra vocês porque eu não dei aula pra vocês. Eu não sei como é que eles estão dando nota pra vocês. Se é que eles estão dando nota pra vocês. Eu não sei se eles estão ganhando salário ou não por causa disso. O sistema está sendo construído ainda. É um puta de um beta isso aqui. É um teste. Completamente teste. Então não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos como o governo vai lidar com isso. Eu sei que é um negócio bem excêntrico, bem surreal. Tem... Eu acho bem porcaria, mas enfim... Eu acho bem complicado esse negócio. mas é aula de contraturno, blá blá blá. Sei que lá, tô trabalhando, vem aula já, faz o quê? Então é isso. Então, pessoas, mouse aí pra qualquer coisa. Vou começar agora compartilhando a tela, cortando a webcam e vamos comigo para o nosso amigo Confúcio. Corta aqui, expande aqui. Confúcio, acho que é esse? Não, não é esse aqui, é o genérico. É esse aqui. Se eu não me engano, a gente parou aqui. Deixa eu conferir onde a gente parou, cara, porque eu sempre esqueço onde a gente parou, cara. A memória é muito ruim, cara. Onde eu parei aqui. Vê, você não tá sendo convencido, você tá apenas... Ah, não. Corta isso aí, por favor. Os ímpios, já a maldade, o começo da maldade. Tá, 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 tá. Ok, eu enrolei isso aqui a aula inteira. Beleza, beleza. Já sei onde estou. Então, vindo pra cá, essa aqui foi a última frase. Vamos pra próxima. Próxima frase. A fraqueza sem as regras do decoro torna-se grosseria. Interessante, né? Vamos debater ela, então. Subir uma água primeiro e dar uma respirada. Eu esqueci de gravar ou não esqueci de gravar? Deixa eu ver se eu esqueci de gravar. Nossa, eu tô meio... Ah, tá gravando, tá gravando. Nossa, que bug. Nem lembrei. Beleza, porque senão eu tenho aqui... Não, paciência. Tá gravando, tá gravando. Então, pra quem não vê sincronamente nem assíncrono e é amigo meu do YouTube por tabela, pode ver as aulas mesmo que sejam excêntricas e estranhas, tá? Obrigado por vocês verem. Eu acho muito legal vocês verem as aulas. É um dos vídeos que mais tem viu no meu canal, singela e humilde. Eu acho meio surreal, porque são aulas longas, tá? E mesmo que não sejam vistas inteiras na íntegra, eu agradeço, tá? Agradeço mesmo só por clicar lá e dar uma força pro canal. Não que eu ligue tanto pro canal também, é hobby, mas é grato mesmo, tá? Mas vamos aqui pra frase em si. A fraqueza, sem as regras do decoro, torna-se grosseria. Temos aqui um momento de fragelo. Fragelo no sentido de competição negativa. Que competição negativa? Nossa, tô enrolando um monte aqui, né? Fraqueza. Você tem ou fraqueza quando você tem deficiência de alguma coisa comparado com outra coisa que não tem deficiência ou tem superação ou acúmulo. Se eu tenho... Fraqueza é uma coisa mais física, tá? É uma coisa moral e física. Então você pode ser fraco fisicamente ou moralmente. Normalmente você não é fraco existencialmente. Ou é fraco, por exemplo, em sentido de... Ah, eu tenho 10 reais então eu sou fraco. Como assim? Não, o cara tem 50 reais então ele é mais forte que você? Não, não funciona desse jeito. Se o cara tem 50 reais ele é mais rico que você. Aqui quem tem 50 reais não tem nada de rico. É só um cara normal. Aliás, sei lá, depende da circunstância ali. No Brasil, de vez em quando uma pessoa que tem 50 contas é rico, mas enfim. Fraqueza não é quantidade numérica. Fraqueza é uma qualidade que vincula-se a uma característica pontual. Que característica pontual? Normalmente uma característica física de êxito e de como é que é a palavra? De efetivação com grande como é que é? Como é que é, não é êxito? Eu não quero usar a palavra êxito. Eficiência. efetivação com grande eficiência e renome ou grande execução da ação. Que não é fraqueza. É uma execução bem feita. Você é bem feito e você é fisicamente adepto a essa... Nossa, peraí, vou começar de novo. Eu tô enrolando aqui, tá ficando feio, né? Vamos lá, fraqueza. Se você, indivíduo, se vê numa situação onde você é privado de alguma coisa, isso é julgado em você como algo que necessitaria estar ali. Como, por exemplo, você é fraco com a saúde fraca. A saúde é fraca, você fica doente. Então, você pode ser suscetível a viroses, a bactérias, a infecções, a doenças das mais diversas. Porque essa saúde é debilitada, ela tem qualidade inferior a uma saúde estável, normal ou superior. Então, seu estado corporal é menor em qualidade, não em quantidade. Porque em quantidade seria como se você tivesse menos vida. não, você tem vida, você está vivo. Você tem menos saúde. É uma qualidade da vida. Ponto nessa daí. Qualidade da vida é positiva ou negativa. Se você tem uma qualidade negativa de vida, você tem menos saúde. Como dormir pouco, comer mal, ser obeso, não se exercitar, e eu sou sedentário também, enfim, entre outras coisas que diminuem a sua qualidade saudade em comparação com o ideal. O que é o ideal? O ideal é o saudável, nesse caso do exemplo. Outras fraquezas possíveis. Digamos que você é um atleta. Atleta do corpo? Tá. Você é um atleta que se esforçou demais e treinou demais, sobrecarregou o corpo e se sentiu fraco. Por que você se sentiu fraco? Porque o corpo estava lesionado. Dores musculares, mal-estar, falta de ar, ânsia de vômito, quando você está respirando errado, como é que é? Crise de pânico, taquicardia, de respiração, não lembro. Mas você está ansioso, você está enfraquecido fisicamente, seu corpo está debilitado. Não é a saúde necessariamente estar debilitada, embora a saúde também debilite quando seu corpo está debilitado. Mas você fisicamente exagerou e pegou pesado e se enfraqueceu. Como é que seria você não enfraquecido? Seria você em um estado de plena estabilidade física, onde você consegue andar adequadamente, se exercitar adequadamente e seu corpo responde. Se seu corpo não está respondendo mais, se ele está fragilizado, você está fraco. Comparado com o estado anterior. E a fraqueza comparativa entre pessoas diferentes? Existe isso também? Existe. Você pode, por exemplo, ter uma luta de queda de braço. Você nunca exercitou-se na vida. Vai fazer uma queda de braço com alguém que puxa ferro e vai na academia. Tem um bíceps do tamanho da sua cabeça. E você vai tentar ser mais forte do que ele numa queda de braço. Quem é mais fraco? Quem tem menos qualidade de força física. Nesse sentido pontual. Ah, não. Eu quero correr 100 metros rasos em 10 segundos. E vou competir com um cara que corre 100 metros rasos em 6 segundos. Quem é mais fraco? O que perde? Aquele tem menos capacidade de qualidade explosiva, esportiva, nesse sentido. Porque você é um esportista. Então, o seu esporte te torna inferior. Porque você não dá conta de ser o melhor no esporte. Então, você é mais fraco que o oponente. Então, fraqueza também tem isso. Fraqueza de competição. E a fraqueza mental? Fraqueza mental é quando você está ansioso. Quando você está afobado. Quando você não consegue angariar a força de vontade para agir de maneira motivada. e uma fraqueza psicológica? É uma depressão. É uma fraqueza onde você está abalado e não consegue levantar da cama. Está depressivo. Está fragilizado com crise de pânico. Tem a fraqueza de caráter, que é a fraqueza moral. Onde você está inferiorizado também. Onde você se vê como uma pessoa negativa e maldosa, racista, brutal, nazista. Alguém indesejável. Então, você tem um caráter de uma moral frágil. Por quê? Porque ela não está de acordo com os padrões ideais do senso comum. Qual o senso comum de ideal de uma moral? Depende da sociedade em que você está inserido. Depende muito. Qual o ideal de uma psicologia? É você estar plenamente satisfeito mentalmente e equilibrado. Estar motivado. Estar vivo e ativo. E não estar fraco psicologicamente. Mesma coisa com o emocional e mental também. E aí que entra o ponto da frase. Eu debati muito a primeira pararte porque eu sou meio retardado. Mas aí, a fraqueza sem as regras do decoro. O que são as regras do decoro? Eu também não sei o certo, mas vamos pensar em regras do decoro. Regras do decoro são comportamento adequado. O que é comportamento adequado? Comportamento adequado é quando você, por exemplo, levanta do lugar no ônibus para ceder o lugar para uma pessoa idosa, para uma pessoa gestante, para uma pessoa deficiente física. Você tem um decoro, uma regra de comportamento adequada ao contexto onde você é generoso e, pelo menos, atencioso ou gentil ou consciente. Regras de decoro são obrigações morais de comportamento. São regras. Se você quebra uma regra, você quebra uma lei. Você pode quebrar uma regra? Pode. Tem punição? Depende. O que é decoro? É o comportamento adequado na situação adequada. Se você tem uma tradição de se comer com talheres e sobre a mesa sem pôr os cotovelos na mesa, o decoro é que você não põe os cotovelos na mesa. Se você tem uma regra de decoro que você não pode arrotar ou fazer flatulências numa janta, então você tem que, de acordo com o decoro, manter-se equilibrado, mesmo que você esteja com dor de barriga, diarreia, não interessa. Você tem que se manter íntegro e não expelir gases ou arrotos durante a cerimônia de janta. Porque o decoro, a regra, o comportamento adequado, o respeito vigente exige que você não quebre as regras para que as regras se mantenham estáveis. Então, a fraqueza sem as regras do decoro é grosseria. se elas tiveram as regras do decoro, a fraqueza, a grosseria? Não. Se você for fraco, se tiver mesmo fraco, mesmo depressivo, mesmo numa situação ali, digamos, doentia, doentia é péssimo, cara, debilitado, você está debilitado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, ou moralmente. No entanto, você mantém as regras do decoro, mantém a regra do comportamento, a regra do adequado, o modo de se comportar, de acordo com o contexto. Mesmo exausto do trabalho, caindo de sono, você levanta para o idoso sentar. Mesmo exausto. Sentindo febril, sentindo delirante, quase vomitando, às vezes. Tão mal e exausto que você está. Regra do decoro, implica em regra do decoro. Você tem que levantar a bunda da cadeira para o gestante ou para o idoso sentar na cadeira. No Brasil, a gente conhece a grosseria. A gente conhece a grosseria o tempo inteiro. A gente é grosseiro, a gente vive a grosseria, a gente age de maneira grosseira. A gente é fraco moralmente. Se a gente efetiva as regras do decoro moralmente falando, a fraqueza da regra do decoro garante que a gente é forte moralmente. Por quê? Porque se você, por exemplo, estava numa situação ímpar onde o seu caráter estava em jogo e você se via como alguém frágil, alguém debilitado, ansioso, desestruturado, melancólico, apreensivo, com medo. Só que você seguiu as regras do decoro. Seguir as regras do decoro implica que a sua fraqueza inicial foi substituída pela sua força de vontade, foi substituída pelo seu caráter, pela sua integridade. E aquilo que era fraco se tornou forte. Ela tem isso também. No entanto, se você não tiver as regras do comportamento por quebrá-las ou não conhecê-las, aquilo que era fraqueza se torna não apenas fraqueza, se torna grosseria. E que diabos é grosseria? Grosseria é um ato de desrespeito puro. É um ato de menosprezo, de violência contra o outro. É uma agressão não física, mas uma agressão de comportamento. É o que eu te dito lá antes. Se você não se levantar, você é grosseiro. No caso de assentos privilegiados ou assentos quando você tem um idoso ou uma gestante ou um deficiente dentro do busão. É um exemplo mais básico, mas tem inúmeras outras coisas, como estacionar em vagas deficientes, como respeitar crianças, como não ser machista, como não ser racista, entre outras coisas que são regras do decoro. Não ser homofóbico, não ser xenófobo, não ser arrogante, não ser egocêntrico. São regras de comportamento e regras de decoro também. Entendeu? Quando você está tendo um debate crítico com um amigo, um amigo e falando um anime e você menospreza a opinião do cara, a perspectiva dele, a interpretação, a sensibilidade do indivíduo, você quebrou o decoro porque o decoro é respeito sobre o outro. Então, você é grosseiro, você fala assim, é uma bosta. Eu já fiz isso. Eu sei que já fiz isso. Você chegou e falou de maneira inadequada, desrespeitosa, menosprezando, não apenas a opinião, mas a própria identidade do outro, você é grosseiro. Você não precisa sacar a faca, o revólver, atirar na pessoa e esfaquear a pessoa. Você está ofendendo a identidade do indivíduo. Você está diminuindo a plenitude da alma do indivíduo. Você está aniquilando a diversidade de expressão do indivíduo. Você está sendo grosseiro. E grosseria é violência. Grosseria é agressão. Você está agredindo o outro, menosprezando o outro. Isso acontece o tempo inteiro. Se a gente é criança, pequenininha, e o nosso pai vê que a gente está brincando, brincando no quintal. Só que a gente é livre, é criança, não sabe, brinca de qualquer jeito. E as regras do decoro prevêem que um adulto seja adulto. Que um adulto respeite crianças. Que um adulto não grite. Que um adulto tenha uma conduta de resiliência e de autoconcentração e que ensinem para a criança através da gentileza. Do abraçar. Do amor e do afeto. Se você quebrar a regra da gentileza do amor e do afeto e gritar e agredir e fazer a criança chorar, eu falo isso porque eu vejo isso o tempo inteiro e em todos os lugares, você está sendo grosseiro. Você está sendo violento. Você está agredindo o seu próprio filho. E vocês veem isso o tempo inteiro. Ah, mas é uma briga de casal. A mesmíssima coisa. Nunca diminua o seu parceiro. Nunca destrua a sua identidade ou o seu autoestima. Nunca seja tóxico. Venenoso. Porque você está quebrando as regras do quê? Do decoro. E é uma fraqueza? É uma fraqueza. É uma fraqueza de caráter. É uma fraqueza de conduta. É uma fraqueza de existência, de civilização. É uma fraqueza. E essa fraqueza, ela é grosseira. E ela não é só grosseira, ela é aplicada com consequências. Você está, no mínimo, destruindo a pessoa, agredindo a pessoa. Entendeu? Você é uma pessoa, entre aspas, descontrolada, ou instável, ou frágil, fraca, claro, fraca, porque é frágil. Então, isso tudo é grosseria. Grosseria é ser inadequado segundo os parâmetros ideais de adequabilidade. Sejam adequabilidades comportamentais, corpóreas, ou verbais, linguísticas, ou de expressividades energéticas em condutas de disputa, em condutas de debate, em condutas de argumentação, em condutas das mais diversas. Lembrando, não é agressão física direta. Não é agressão física direta. Claro que, dá um soco no amiguinho, é grosseiro. É grosseiro também. Mas, normalmente, a gente entende a fraqueza por uma fraqueza de comportamento. Se o comportamento gera violência física, é a fraqueza de descontrole também. Pode ser grosseiro? Não é só grosseiro, é brutal. É extra grosseiro. Dar um soco em alguém, bater em alguém, é uma violência? Tá, tem violências emocionais, violências sensoriais, violências de pressão sobre o outro, que são grosserias gigantescas. Bater no outro é uma delas. Pode ser pior ou melhor. Não vou dar aqui um grau de violência física é pior. Eu estou na dúvida, na verdade, sobre isso. Eu acho que é uma violência complexa também. mas, claro, também entra como regra de fraqueza, onde você quebrou o decoro. Ok? Então, essa frase é bem isso. Você se comportando ou vendo outros se comportarem em um contexto onde você sabe o que deve ser feito, você conhece as regras, você conhece o adequado, a gentileza, você conhece os princípios adequados de comportamento, quebra-os, e é sim grosseiro com as outras pessoas, outros seres vivos, com outras identidades com as quais você está interagindo. Você pode ser grosseiro com animais? Pode. Você pode ser grosseiro com objetos? Pode. Claro que objetos são um pouco mais inertes. Você pode quebrar algumas coisas, se forem suas, e ninguém pode falar nada. Mas você foi grosseiro com objeto? Sim. Objeto pode reclamar? Não. Você quebrou o seu computador na marretada? O problema é seu. Você quebrou os pratos porque estava com raiva? O problema é seu. No entanto, você foi grosseiro? Foi. Você submeteu-se à violência e à brutalidade? Sim. Então, você está sendo grosseiro com o objeto. O objeto, como é uma coisa sem significado profundo, em geral, ele é impotente. Ele não pode... Ah... Chamada do telefone. Ele é impotente. Ele não pode reagir. E era fã de telecomunicação. Então, você não pode, quer dizer, você pode ser grosseiro com ele. Você é permitido pela existência a destruir a existência. E a verdade é, em utopia, todos os seres humanos perfeitamente não são grosseiros? eles podem atingir uma espécie de comportamento nunca grosseiro? Afinal de contas, é difícil. É quase uma utopia mesmo. É um comportamento muito complexo. No entanto, eu não diria que é necessariamente impossível. Eu diria que é complicado. mas não é impossível. Tem mais 16 minutos de aula só. Vamos para a próxima frase. Falei bastante sobre essa já. Enrolei bem já. 15 minutos de frase, mais ou menos. Uou! Essa é longa pra caramba. Vamos ver o que dá para falar com ela. Se eu não der conta dela, a gente termina na outra metade da aula. Tá? Eu pego a outra metade para terminar a frase e lasco o desdobramento. Depois eu faço o desdobramento adequadamente. Enfim, se eu estiver andando com dois outros homens, cada um deles servirá como eu, professor. Eu escolherei os pontos bons de um e os imitarei. Os pontos bons de um e os imitarei. E os pontos ruins de outro e os corrigirei em mim mesmo. O que essa moral da história quer dizer aqui? Se eu estiver ao lado de duas pessoas humanos, né? Homens porque é machista, mas humanos. Dois outros seres humanos. Estou junto, socialmente falando, estou compartilhando a existência. Estamos ali em sincronia. Pode ser dois amigos, pode ser dois conhecidos, dois colegas de trabalho, dois indivíduos ao meu lado. Indivíduos indistintos, homens ou mulheres. Eu acho mais legal ser indistinto. Cada um deles servirá como meu professor. Aqui é uma espécie de jogo. Jogo, como assim um jogo? Confuso está fazendo um jogo aqui. Está dizendo o quê? Vamos pensar sobre o seguinte exemplo. Estou ao lado de duas pessoas. Pessoa 1, pessoa 2. Ou pessoa X e pessoa Y. Essas pessoas, eu existo junto a elas. Eu sou junto a elas. Eu estou junto a elas. Elas me influenciam. Eu vivo perto delas. Eu percebo a existência delas e analiso através da minha interpretação mental, dos meus valores, da minha interpretação sensorial, o como elas vivem, o como elas agem, o como elas se comportam. Eu estou ao lado delas. E essa exata percepção de estar ao lado delas serve, por tabela, como um aprendizado. E esse aprendizado implica que aquele que me fornece o aprendizado é meu professor. Se eu estou ao lado do meu amigo e estou observando ele e vendo características dele das mais diversas, como, por exemplo, ele é muito criativo, ele é otimista, ele é proativo, honrado, entre outras coisas, eu estou observando isso. E estou aprendendo. Porque observar e conviver é aprender. Estar ao lado é aprender. Seja um parceiro afetivo, seja uma amizade, seja um amigo de trabalho, você está aprendendo com os outros o tempo inteiro. Mas aqui o ponto é dois indivíduos ao meu lado. Cada um é meu professor. De boas. O que eu faço com os ensinamentos deles? Eu escolherei os pontos bons de um deles. Sim, vou pegar ali o indivíduo X. Esse aqui tem N pontos bons, 20 pontos bons. vou olhar os pontos bons dele, vou escolher esse indivíduo que eu acho que tem pontos bons e vou olhar para ele como alguém digno, alguém interessante, alguém valorado. Vou qualificar esses pontos bons desse cara, desse indivíduo X e vou imitar esses pontos bons. Se ele é honrado, eu vou ser honrado. Se ele tem caráter, eu vou ter caráter. Se ele é pontual, eu vou ser pontual. Se ele é proativo, eu vou ser proativo. se ele é gentil, eu serei gentil. Eu vou imitar o cara. Não é legal? Legal pra caramba isso aqui. Porque eu estou imitando, mimetizando, copiando e colando em mim mesmo o comportamento de alguém que é um bom comportamento. Ah, o cara é proativo. Beleza, eu também tenho que ser. Eu vou imitar, eu vou me autoconstruir através da experiência do outro, o outro com o meu professor. Eu vou sincronizar com as qualidades alheias, sincronizar com as qualidades alheias. E o indivíduo Y? O indivíduo Y e os pontos ruins do outro. Então, a metáfora é a seguinte, não é necessariamente metáforas práticas, eu estou ao lado de dois indivíduos. A metáfora de cenário imaginativo. Se eu tenho uma pessoa ao meu lado, ou duas pessoas, no caso, porque é duas, mas eu tenho uma só para o meu lado. eu vou imitar os pontos positivos e os pontos negativos. O que eu faço com os pontos negativos? Eu corrijo. Corrijo aonde? Não nele, em mim. Se ele é egoísta, se ele é vingativo, se ele é violento, se ele é mesquinho, eu não vou corrigi-lo, eu vou corrigir a mim. Eu vou corrigir a mim. Eu posso ter um indivíduo que tem pontos positivos e negativos dentro dele. ele é muito honesto, mas, entretanto, porém, ele é, digamos, ele é honesto, extremamente honesto, mas ele é racista. Ok, ele é honesto e racista. Existe uma pessoa honesta e racista? Não é impossível. Eu faço com os pontos positivos e mito. Eu faço com os pontos negativos? Corrijo. Em quem eu corrijo? Em mim. Em quem eu imito? Em mim também. Então, quando eu for corrigir esse racismo, eu não vou ser racista, porque o indivíduo que eu estou observando é racista. Eu vou corrigir esse ponto em mim. Entenderam? Em você mesmo. Ah, a metáfora joga dois indivíduos, um que tem qualidades positivas e um que tem qualidades negativas. O que tem qualidades negativas é o espelho para não ser seguido, para não ser copiado. O outro, eu imito e copio. Copio e mimetizo e literalmente efetivo as qualidades boas. As qualidades ruins, os pontos ruins, eu corrijo em mim, não nele. Não interfiro sobre liberdade e identidade alheia, eu interfiro sobre a minha própria liberdade e identidade. Eu me torno virtuoso. Eu perco as qualidades negativas, eu me corrijo. Se eu, por exemplo, me sentir ganancioso, eu corrijo a minha ganância. Se eu me sentir mesquinho, eu corrijo a minha mesquinhez. Se eu me sentir machista, eu corrijo o meu machismo. No caso, o Confúcio não corrigiu. Se eu me sentir prepotente, eu corrijo a minha prepotência. Se eu me sentir vingativa, eu corrijo a minha vingança. Sem se vingar, tá? Eu me purifico. Se eu me sentir egoísta, eu corrijo o meu egoísmo. E inúmeras outras coisas. São pontos e qualidades consideradas negativas. Esse é o central. Eu não corrijo no outro, eu corrijo em mim mesmo. E eu sou alguém que está ao lado de outras pessoas, não sou? Eu estou ao lado de amigos, de primos, parentes, companheiros de trabalho, companheiros de afeto. O que essas pessoas veem em mim? O que elas têm que fazer com o que elas veem em mim? Qual utilidade elas têm para as características que elas percebem em mim? Elas vão julgar as características. E elas vão fazer o quê? Se elas forem boas pessoas, sábias, estiverem ao meu lado, e virtuosas também, aprendendo a virtuosidade, elas vão copiar as características positivas e corrigir as negativas. Eu não sou perfeito. Nunca serei. mas eu tenho qualidades boas. Qualidades, digamos, não memoráveis, mas ao menos adequadas. As qualidades adequadas. Se alguém estiver ao meu lado, a obrigação dessa pessoa que está ao meu lado é me imitar, me copiar. Você, aluno aí, que acha que eu tenho qualidades boas por causa dessas aulas aleatórias ou por causa de alguma coisa que você ouviu falar que eu falei, se você vê que as qualidades são bacanas, você tenta imitar. Você se esforça para ser igual, para ser uma pessoa semelhante e cultivar os mesmos valores. Se você vê que eu tenho qualidades negativas, você corrige em si mesmo as qualidades que você vê em mim. Aquele negócio que você é muito comum no Brasil, a hipocrisia. Pulando é hipócrita. E você joga e aponta o dedo. Ah, esse cara é hipócrita. Você não tem que apontar o dedo. Você tem que ver se você não é hipócrita também. E você corrige a sua própria hipocrisia em vez de afetar e apontar o dedo para o outro. De incriminar o outro. Ai, sujeito é ladrão. Você não vê sujeito é ladrão. Você vê o quanto você está em uma circunstância privilegiada e não tem que julgar o outro por estar em uma circunstância complexa. Você pode puni-lo de acordo com a lei, gerenciá-lo, tudo bem. Mas, não tem ódio, menosprezo ou desprezo. Porque ele é um ser humano, ele fraquejou e, por acaso, ganhou uma característica negativa e um ato efetivado de roubar. Mas você nunca vai roubar? Não sabemos. Mas se você se vê em uma situação onde dê para evitar isso e não cair nesse tipo de comportamento, você se corrige. Você evita fazer a mesma coisa que o outro fez. No caso, roubar. No entanto, depende da circunstância, depende do contexto, mas você não aponta o dedo para o outro. Você aponta o dedo para si mesmo o tempo inteiro. Ah, o fulano é feio ou acha ele nojento. Será mesmo? E a crítica em relação ao outro é um ponto ruim do outro ou é você sendo uma pessoa ruim? Uma pessoa egoísta? Egoísta não, esse sentido é vingativa, não é negativo. Xinga o outro, como é que é? Baixa de estima? É violência, né? Xingar o outro é um modo de se engrandecer. É vaidosa, não ser uma vaidade muito grande. É um defeito. Você pode ser egocêntrico, muito egocêntrico, que é um defeito também. Ou arrogante, que é um defeito também. Ou, quando você menospreza o outro, menosprezar o outro é uma coisa complicada. Se você está xingando alguém por ser uma pessoa estranha, tipo, ah, o Bolsonaro é um pedaço de lixo. Eu concordo com isso. No entanto, eu não vou ficar falando isso para os quatro ventos. Eu vou corrigir a mim mesmo para não ser um pedaço de lixo. Entendeu a lógica? Se todo mundo fizer a mesmíssima coisa, observar o cara da direita e o cara da esquerda, ou a pessoa da direita, a pessoa da esquerda, ou a pessoa que é ímpar ou par, ou x ou y, ou um, sei lá, numérico, um ou dois, eu vejo os pontos positivos, os bons pontos, e mito. Eu vejo os pontos ruins, ou os maus pontos, e corrijo em mim mesmo. Se eu fizer isso, eu não vou ter ódio, eu não vou propagar discórdia, eu não vou propagar vingança, ou inveja, ou egocentrismo, ou em outras coisas que a gente propaga ao xingar e agredir pessoas. Agredir verbalmente, agredir fisicamente, agredir emocionalmente, agredir sensorialmente, intelectualmente, a gente vive agredindo uns aos outros. E a lógica da frase é, tem mais uns minutinhos no meio da aula, a lógica é a seguinte, que eu não devo fazer isso, porque se eu fizer isso, eu estou não corrigindo os meus erros, eu estou ampliando os meus erros, estou alimentando os meus erros, eu sou mais corrompido do que eu era antes. É um círculo vicioso de decadência e degradação. Eu sou uma pessoa decadente se eu estiver inflando os pontos negativos em mim mesmo, inflando o meu ódio, inflando a minha vingança, inflando o meu rancor, inflando a minha baixa autoestima, inflando o meu desequilíbrio. Eu estou sendo uma espécie de entre aspas, automutilando a mim mesmo, mas uma espécie de executor de carrasco da realidade. Um carrasco da realidade que não corrige os erros em si mesmo, que olha para si mesmo como uma utopia, como alguém intocável, imaculado, perfeito, que é uma baita de uma cegueira, porque você tem defeitos. E você não está corrigindo os erros, você está empurrando para debaixo do tapete. A quantidade de pessoas que são eticamente imoralistas, que conheço, que são cheio de frescura, cheio das verdades, e fica xingando os outros, e ofendendo os outros, e menosprezando os outros, e eu mesmo faço isso. Você chegar na sala de aula e falar, nossa, o Bolsonaro é um pedaço de bosta. Nossa, o pessoal é um pedaço de bosta. Nossa, como isso é errado, como isso é zoado. Eu faço isso e eu não estou corrigindo os meus erros. Se eu for uma pessoa sábia e virtuosa, e eu não sou plenamente, mas eu tenho uma tendência a tentar pelo menos ser, eu não tenho que ficar xingando, ofendendo, propagando violência, propagando desgosto, propagando agressão. Eu tenho que me corrigir, que me consertar, me tornar sábio, me tornar gentil, humano, abraçar a vida e a existência na sua complexidade, no entanto, agindo de maneira positiva e diminuindo, tirando a intensidade e enfraquecendo a negatividade, os pontos ruins. De acordo com a frase do Confúcio. Muito legal essa frase. Muito legal mesmo. Deu para debater nesses 16 minutinhos. Mas ela é muito legal. Mesmo. Porque ela é assim. As pessoas são os nossos professores. Aprendemos copiando-as. Mas o que estamos necessariamente copiando das pessoas? A gente copia coisas ruins das pessoas. A gente copia ódio das pessoas. Copia inveja. Copia arrogância. Copia... É... Preconceitos. Mas a gente não deveria copiar essas coisas. Deveria fazer o quê? Corrigir essas coisas em nós mesmos. Deveríamos copiar apenas as coisas positivas. Imitar as coisas positivas. Porque os nossos professores estão ali oferecendo coisas positivas para a gente. A gente pode escolher entre as negativas e as positivas. A gente tem que escolher as positivas. Imitá-las. desdobrá-las. Nos tornarmos essas coisas positivas para sermos pessoas que são espelhos na sociedade que propagam coisas positivas. Para o compartilhamento aqui, tá? Então, a lógica é devemos ser pessoas que copiam e vivem de acordo com princípios adequados e não apenas vivem de acordo com princípios adequados. que expressam esses princípios em vida. E expressam esses princípios em comportamento. Que são referência para as outras pessoas te observarem e te entenderem ou te conhecerem ou se relacionarem com você como se você fosse um professor. No caso pontual aqui desse vídeo eu sou um professor por tabela, né? Porque eu tô do no aula. Mas a ideia é essa. Copiem os pontos positivos e mite-os. Propague-os. Sejam professor das outras pessoas também propagando coisas boas. E as pessoas que vão estar ao seu lado que sejam aprendizes coerentes. Que aprendam apenas as coisas boas. Que imitem as coisas boas. Se o aluno é ruim ele pode imitar errado. Pode imitar as coisas erradas. Então tem isso também. Seja um bom aluno forme bons alunos que eles aprendam a ser um bom aluno a computar e transbordar e imitar as coisas positivas e não as coisas negativas. E limitar as coisas negativas enriquecê-las e corrigi-las em si mesmo. E nisso se a sociedade fosse utopicamente perfeita ia ser magnífico. Magnífico. Imagina uma reação em cadeia disso. Fenomenal. Fenomenal. O quanto de gentileza o quanto de amor de compreensão cooperação de coexistência não teria. Seria incrível. Seria uma utopia de vida assim. Muito foda. Muito foda. Claro que é difícil de pôr em realidade. É difícil. Mas é uma uma sugestão de vida uma sugestão de comportamento incrível. Incrível demais. Temos aqui cinco segundos para acabar a aula. Me despeço de vocês. Até mais pessoas. a próxima metade é desdobramento. Falou. Obrigadão. Então, para o pessoal do BS YouTube, obrigado por me ouvirem. Espero ter sido útil essa aula com duas frasezinhas interessantíssimas de Confúcio. Comentem aí algumas coisas que vocês quiserem comentar. Se não quiser comentar, não precisa comentar também. Tamo de boas. Obrigado mesmo. Vou cortar a gravação aqui. Até a próxima, pessoas. Falou. E desculpa qualquer coisa aí. Falou.